Fala pessoal, mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu tô com o Júnior, uma pessoa muito importante que me ajudou muito na carreira, que foi resposta de muita necessidade, de muito conhecimento. Então eu tô muito feliz aqui de estar com você hoje. Massa. De verdade. Vim pro aniversário dele em São Paulo e acabou que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui pra trocar essa ideia. E aí mano, se apresenta aí pra galera. Eu sou o Júnior Marques, trabalho com audiovisual desde 2013 talvez, acho que por aí. Então tem um pouco mais de 10 anos e nunca não fiz isso. Começou a vida nisso. É, eu já meio que me apaixonei por câmera nesse tempo atrás e aí desde então meio que fui achando o meu caminho pra fazer isso acontecer no meio do audiovisual. Assim, teve um breve período que eu saí realmente assim, meio que cansei da vida mesmo. Foi quando eu fui morar fora, vendi minhas coisas, fui. E aí eu trabalhei três semanas como lavador de prato num restaurante de sushi. Surtei, fiquei assim, impossível ficar trancado nessa cozinha fazendo isso. Fiquei fazendo três semanas de delivery de bicicleta numa cafeteria. E aí fiquei também assim, impossível. E aí imaginei esse meio tempo tentando fazer acontecer. E aí achei uma empresa de entretenimento onde eu consegui me envolver nela e voltar pro audiovisual. Irã. Fazendo acontecer lá fora. Então meio que trabalhei seis semanas fora do audiovisual na minha vida. Cara, que bizarro. Não teve aquela parada de... Trabalhava como CLT e aí do nada começou a trabalhar com audiovisual porque achou legal. Já foi direto. Não, comigo foi um pouco diferente. Eu saí do colégio, né? Então assim, eu tava no ensino médio e eu já tinha tido algumas pequenas experiências com alguns sets, algumas produções. Mas não sabia nada, assim. Nessa época eu tô falando de eu tinha uma câmera... Era a época daquelas câmeras Cyber Shot, que eram as câmeras digitais e tal, assim. E eu brincava no condomínio de filmar com os meus amigos. A gente reproduzia uns quadros do programa Pânico na TV e era meio que assim, as nossas brincadeiras. Hoje eu tava no Sony Vegas. Então meio que era essa vivência, assim. E aí depois disso eu conheci, assim, pulando algumas etapas. Eu tive algumas experiências de set porque o pai de um amigo meu era de uma produtora. Um dia filmaram um comercial no meu condomínio e eu me apaixonei por aquilo e comecei a ver aquilo tudo. Eu nasci, morei praticamente a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Lá é muito comum filmarem novelas, coisa toda em todo canto. Então o meu colégio era muito comum ter set. Inclusive até a época do... Tinha uma novela que eu chamava, acho que era Os Mutantes, da Record. Então a gente tava na sala de aula e do nada tinha uma pessoa voando num cabo do lado de fora, assim, da janela da sala. Eles estavam gravando. Então isso era engraçado, que era mais ou menos... Eu cresci vendo essas coisas. Então quando a gente ia pro recreio e todo mundo ia comer e fazer nada, eu ficava vendo a gravação, sabe? Eu achava aquilo muito mágico, assim. Então ali começou a gerar esse meu interesse. E aí quando esse pai do meu amigo já trabalhava com isso, eu tinha vergonha de pedir. Aí minha mãe pediu. E aí ele me levou uma vez. E aí foi ali onde eu comecei meio que a ver um pouco disso tudo. Eventualmente, ainda com o mínimo, assim, de experiência. Praticamente nada, mas meio que assim, eu já tinha visto algumas coisas. Eu comecei a trabalhar com Catra. E aí foi nessa época... Por que isso tudo? Porque quando eu tava trabalhando com Catra, depois de mais ou menos uns... Oito meses, eu acho, eu já tava fazendo o meu dinheiro e não tava conseguindo render no colégio. Eu tava no ensino médio. Sim. Então foi onde eu conversei com a minha mãe, que era basicamente assim... Mãe, já meio que tá acontecendo, eu posso fazer um supletivo, sair... Porque eu filmava com ele à noite os shows. Eu tinha o colégio de manhã e dormia à tarde. A minha vida tava sendo meio que essa, assim, sabe? E eu nunca consegui dormir em colégio, em tipo, deitar e dar aula, tá rolando, nada disso. Então era uma coisa só que não rendia. Eu ficava cansado. Não dormia, mas ao mesmo tempo não conseguia prestar atenção. E aí, eventualmente, eu fiz um supletivo, enfim, pra andar com isso tudo, mas... Aí eu saí do colégio, no segundo ano do ensino médio. Nos primeiros três meses, assim. Foi onde eu já comecei. Gente, tomar essa decisão. Minha mãe sempre me apoiou nisso. Acho que isso também foi... Graças a Deus, eu tive também a família que apoiou, assim, eu não ir pelo lado comum dos jovens. Tipo, tomar essa decisão de, cara, ao invés de fazer a faculdade, eu vou fazer o meu corre e vamos embora. Eu tento bastante, quando as pessoas conversam comigo sobre isso, né? Ai, poxa, eu tenho muita vontade de fazer isso, o que eu faço? Mas eu trabalho numa empresa, não sei o quê. Ou eu tô começando, eu sou muito jovem, não sei o quê. A pergunta que eu mais recebi na minha vida é que câmera eu compro. Acho que todo mundo que trabalha nisso, meio que... E agora nessa era mobile maker, qual telefone eu posso começar? E aí, aquela mesma, sabe? Sim. Eu acho que não é muito sobre isso também, assim. Mas um dos primeiros pontos que eu boto, assim, você tem alguém que te apoia ou você tá nessa... Você é o primeiro da sua família? Porque é quase como se eu visse isso da seguinte maneira. Sabe aquela família que foi morar fora, passou por toda dificuldade, e aí o filho dele é o que já tem a vida resolvida? No sentido de ele não precisa enfrentar ser um imigrante de uma primeira fase, assim? Eu acho que é isso. De certa forma, eu tive apoio. Eu não tive essas dificuldades no sentido de... Não, você não vai sair do colégio. Não, não quero você fazer isso. Porque não existia isso. Não existia. Pelo menos na minha... No que eu... Como se diz? No que eu consumia. Eu não tinha uma referência. O que me fez entrar nisso... Eu lembro que o que eu me apaixonei era... O Skrillex fazia música. Eu gostava de música eletrônica. Eu adorava festivais, isso tudo. Tinha um DJ famoso chamado Fedele Grand, que é francês. E ele tinha um cara que viajava com ele e filmava. E eu falava assim, nossa, eu quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que viaja com o artista, o DJ e tá fazendo, sabe? O meu objetivo era esse, assim. E aí foi a partir dali que eu comecei a brincar com isso, sabe? Então... Então você considera esse o momento chave que você falou, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Mas você já tinha iniciado. É, eu brincava. Antes era um hobby. E aí, quando eu percebi que eu conseguia fazer dinheiro... É, mas... Era outra época, era outro tudo, né? Tanto é que... Por exemplo, quando eu comecei com Catra, eu lembro que... Eu tinha acabado de aprender a palavra job. Porque eu tinha... Eu tive a oportunidade de ir pra Conspiração Filmes, passar um bom tempo só vendo as coisas. Então, quando eu fui pra Conspiração Filmes, que era a maior produtora do Brasil na época de audiovisual... Por exemplo, eu fiquei três meses do lado de um editor sem tocar em nada. Era só vendo eles montando um comercial da Coca-Cola, um comercial da Hello Kitty, um comercial do banco, um comercial da Pajero, Mitsubishi. Era isso, assim. Eu ficava só sentado olhando. E... Até que eu tive a oportunidade de poder duplicar isso e brincar com esses materiais. Então eu fazia a minha versão do comercial. Então era como se... Nada ia pro cliente, pra ninguém era. Tipo, eu mesmo botando em prática, assim. E aí foi quando... Eu fui... Foi o meu primeiro contato com o MEC. E aí parecia uma coisa muito distante, assim. Muito tipo, meu Deus, eu nunca vou conseguir comprar um negócio desse, sabe? Sim. Eu morava em Vargem Grande e a produtora era em Botafogo. Eu pegava dois ônibus até lá. Eu tinha que pagar a minha comida. Eu tinha... Porque eu não era... Como chama? Estagiário. Então eu não tinha nenhuma remuneração. Você ia pra... Eu tinha abertura, assim. E disponibilidade pra ele. Eu tinha uma pessoa que conseguia colocar eu ali dentro, sabe? Sim. Só que eu não tinha nem idade pra fazer estágio e não tinha... E mesmo se tivesse, eu não tinha vaga pra isso. Porque já era preenchida. Sim. Então era basicamente... E até que depois de um tempo, acho que depois de um mês e meio, dois meses, eu já não tinha dinheiro pra conseguir fazer isso acontecer. Sim. Porque eu era jovem, minha mãe tava começando a ter uns problemas financeiros, tipo, a empresa já não tava indo tão bem. Ela tinha uma empresa totalmente diferente do ramo que eu atuo, mas... Aí eventualmente eu conversei com esse produtor, pai do meu amigo, que era assim... Poxa, se consegue um vale alimentação, qualquer coisa, sabe? O que eu puder diminuir pro meu custo de dia a dia se transformar em viabilizar a minha vinda pra eu conseguir aprender mais. Foi mais ou menos isso. E aí eu comecei a duplicar, brincar com os materiais. Aí eventualmente já sabia fazer alguma coisa. Aí eu fui fazer depois A Mulher Invisível. Era um filme com o Celton Mello. Sim. E aí tinha esse filme que depois virou uma série da Globo. Aí eu fiz parte da série da Globo, que era essa parte de montagem e tudo mais. Mas ali no backstage ainda, sem botar a mão no máximo? Ali não, ali eu já mexia. Ali eu já fazia como assistente de edição. Então eu começava a abrir. Ainda eu era tipo assim, um assistente do assistente de edição, sabe? Sim. Então era assim, existia essa janela, essa oportunidade e eu tava me metendo porque eu queria aprender assim. E que é uma coisa engraçada. O editor com que eu trabalhava hoje é o melhor editor que tem no Brasil. Ele é o cara que custa muito dinheiro pra estar envolvido. É o primeiro cara a ser bucado pra tudo, pra todo projeto grande, filme, longa, publicidades enormes. E a gente teve uma conversa disso esses dias na minha produtora com o Léo, que é o editor. E a gente tava falando isso. E a gente foi reviver esse momento assim de entrei no Globo Play, fui buscar a série. A gente foi bater o nome porque o Léo falou, que isso? Ele é meu brother. Eu fiquei assim, eu não acredito. Esse cara foi o cara que me ensinou a fazer edição. Que queira. E aí a gente começou a linkar as coisas assim. Então tem um pouco disso assim, sabe? Mas basicamente não tinha essas dificuldades de não ter apoio, mas tinha as dificuldades do dia a dia no sentido de... As pessoas às vezes acham que eu sou de família rica ou alguma coisa assim, mas não é. Mas ninguém nunca sabe da vida do outro. Todo mundo só aposta a parte legal. Mas o apoio principal foi em questão da sua mãe ser um pouco mais liberal no sentido de... Cara, tu se mostrou disponível querendo fazer a parada e ela apoiou. Ela poderia não apoiar financeiramente ali no início, forte. Mas eu acho que o principal apoio foi a liberdade. Ela até apoiou, né? Porque era ela que viabilizava a minha ir de vinda. Mas eu acho que ela só não apoiou mais por... Por não ter mesmo, né? Mas... É. Eu nunca tive um... Não, você não vai fazer isso, sabe? Em relação ao trabalho ou tipo a essa oportunidade. Fui criado num lar cristão. Explicar pra minha mãe quem era o Mr. Catra nessa época. Putz, sim. Sabe? Olha, ele tem X esposas, Y filhos. Era tudo muito, assim, agressivo pra época, assim. Era encarado de outra forma. Então, isso tudo era muito delicado. E em momento algum ela reagiu da forma que normalmente alguém reagiria, sabe? Ela conheceu ele. Ele tinha um coração gigantesco, assim. Uma das melhores pessoas, se não a melhor pessoa que eu já conhecia, assim. Que ninguém consegue nem imaginar, sabe? Então, ele me deu a minha primeira câmera. Então, tem essas coisas, sabe? Isso era muito divertido, assim. E aí, por que eu falei? Eu tinha acabado de aprender a palavra job. Então, quando eu fui conhecer ele. Aí, eu falei. Olha, você pode me pagar por job. Ou você pode me pagar um valor fixo. E eu vou estar fazendo tudo seu, sabe? No mês. Aí, ele fez uma conta, assim. Aí, ele falou alguma coisa, tipo. Ah, eu posso pagar 1.800 por mês. Aí, eu. Ah, tá bom. E aí, beleza. E aí, a gente começou a partir dali. Então, ali foi o primeiro trabalho remunerado que eu tive, no sentido, assim, de. Nossa, eu tenho um valor por mês. Eu viajo. A minha referência, que era o Fedele Grand, viajar e estar nos jatos e aquilo tudo. Tava acontecendo. Tava começando a acontecer, sabe? Sim. Não tinha um jato, não tinha essas coisas. Mas, assim. Eu tava na estrada. Eu fazia shows. Eu entrava no avião. Eu ia pra outra cidade. Eu acompanhava ele fazendo isso. Então, ali foi o início desse sonho grande, assim. Sabe? Eu falo muito com o pessoal sobre, até porque você tava falando sobre você estar em movimento. Eu falo muito isso no Instagram. Da pessoa estar em movimento que as oportunidades aparecem. Você pegava dois ônibus. Estava ali sujeito a um monte de coisa do dia a dia. Pra estar aprendendo sem ganhar nada. Em silêncio. Sem dar palpite na vida dos outros. Só assistindo. Mas você tava em movimento. E acho que a galera tem muito dessa questão. Tipo, qual é o equipamento que eu começo? O que eu compro primeiro? O que eu faço? Com quem eu converso? O fato de você começar com o que você tem na mão e estar em movimento, as oportunidades começam a aparecer. Você tava em movimento todo dia indo lá pra produtora. E as coisas começaram a acontecer. Quem tá em casa, quem fica, meu irmão, inventando um monte de desculpa, pensando em um monte de coisa e não tá em movimento, a oportunidade realmente não chega. E a vida é assim, mano. A vida é feita de oportunidade que, pô, ontem você tava com o Cátria e amanhã você tava com outra pessoa totalmente diferente, gigantesca, enfim. O fato de você estar em movimento, que eu falo muito, as coisas começam a acontecer aí. Tem muita questão da sua força de estar em movimento e tem muita coisa que eu acredito que Deus vai começando a botar os caminhos na sua frente. E você precisa estar atento. Eu reconheço bastante que tudo que aconteceu e o que eu fiz até hoje, o que eu faço e o que eu vou fazer é porque Deus permite, assim. Isso é o que eu acredito. Vai muito de cada um, mas... Eu acho que se ele não permitisse, as coisas não aconteceriam, assim. Também acho que é um mútuo no sentido de... Você também não vai estar sentado e de repente, né, vão bater na sua porta e falar Olha, Lady Gaga quer que você vá fazer um clipe. Isso não vai acontecer, mas... Se isso tiver de acontecer e você estiver correndo atrás disso, o que impede isso de acontecer, sabe? É que a porcentagem não acontecia muito maior. Mas se eu te falar que eu não quero que isso soe como uma coisa ruim no sentido de ego ou alguma coisa assim, mas eu não acho ninguém impossível de trabalhar. Você acha alguém impossível de trabalhar? Você ainda acha? Não, é só questão do tempo. É porque eu acho tudo muito possível, assim. Sim. E é exatamente isso, é questão de tempo, assim. As coisas acontecem. É avançando essa história toda, por exemplo, sobre o movimento. Em 2017? É. 17 ou 18. O Bieber veio fazer uma turnê pra cá. E eu só fiz o show dele porque eu entrei num ônibus, eu tinha pouco dinheiro, entrei no metrô, fui pro Rio, eu morava em Brasília. Eu tava morando há pouco tempo em Brasília, eu morei acho que seis meses em Brasília. Eu tava numa situação bem ruim financeiramente, assim, ruim mesmo, assim. Eu devia ter, sei lá, 700 reais na minha conta. E eu paguei uma passagem, fui pro Rio, fui de metrô com o equipamento numa mala, até a estação mais próxima da apoteose, saí de lá, peguei um Uber, cheguei lá e cheguei do tipo assim, eu vim trabalhar no evento, na entrada de produção. E ele disse, não, mas seu nome não tá na lista, não sei o que, eu falei, não, então, você pode, por favor, chamar o tour manager ou não sei quem. E era quase uma sensação de, não tô instruindo ninguém a fazer isso, mas eu tô contando a minha história de como aconteceu, que era, é, eu me fiz fazer necessário, assim, eu tenho que tá aqui. Não é, ah, então tá aí, tá bom. Não, era tipo, querido, eu preciso que isso seja resolvido, sabe? Eu tô com equipamento, eu tô com tudo aqui, não faz sentido eu tá aqui e não, sabe? Tem que tá aí, se o nome não tá aí na lista, eu preciso que você chame alguém pra resolver. E eu já tinha tido algumas pequenos encontros com algumas pessoas da equipe dele, principalmente os dançarinos. Então, quando eu falei assim, ah, se tem alguém da sua produção pra me acompanhar até o palco, porque aí eles vão ver e tal, e tá tudo certo. E aí, meia hora, 40 minutos depois, eles pegaram alguém e falaram assim, olha, leva ele lá e tal. No meio do caminho do palco, tava rolando o teste de dança e os dançarinos viram. E aí eu chamei eles, assim, e aí eles responderam e tal, e a menina falou assim, ah, não, tá, vai lá, tá tudo certo. Entrei, eu tava lá dentro. E aí, fiquei no lado, eles chamam de side stage, aquele espaço entre plateia e palco. Fiquei ali, eu não tinha badge pra ter acesso à backstage ou nada disso, mas estando ali, a galera começou a entrar, entrar, entrar e tal. E aí eu já tinha uma pulseira de produção. Então, eu tinha Bieber, produção, não sei o quê, mas isso ainda era produção local. Não queria dizer que eu tava com a equipe de fora. E na sequência, o pessoal entrou, aí tinha o opening que era do Rudy Mancuso, e aí tinha a equipe dele e tudo, não sei o quê. Então, a partir dali, eu comecei a fazer o link, pronto. E falei assim, olha, eu tenho uma câmera max, eu tenho uma câmera aqui, não sei o quê. Vi que é a mesma câmera que você tá filmando, se eu precisar de ajuda, alguma coisa, um outro ângulo aqui, tô aqui à sua disposição e tal. Falou pro filmmaker. É, pro filmmaker do opening, do show de abertura. E aí, ele falou, ah, é cara, que legal, não sei o quê, só bem então. Pra ele, eu fazia parte da produção. Pra mim, eu sabia que ele tava, querendo ou não, com acesso, porque eu vi o badge dele. E aí, entrei e comecei a filmar, foi assim. Então, ali, terminou o show de abertura. Eu colei neles, fui pro fundo. A gente trocou e tal, aí já me deram um badge, já colaram em mim, porque eu falei, olha, eu não posso ficar circulando, assim, não sei o quê e tal. E, incrivelmente, inclusive, todo mundo ficou em choque disso, porque quando terminou o show do Bieber, ele foi no camarim, a gente assistiu o show, fiz tudo lá. Ele foi no camarim lá, cumprimentar, ele entrou comendo um espaguetão, não sei o quê, falou com todo mundo. E o próprio Max falou assim, eu tô há não sei quanto tempo e eu nunca tinha encontrado ele. Você é o primeiro dia que você vem e aí, tipo, esse cara entra no camarim aqui e já fala, sabe? Então, tem as histórias, assim, engraçadas. E eu lembro que ele foi a primeira e única pessoa que eu fiquei assim... Caraca, esse cara aí é... E, tipo, você já trabalhou com pessoas... Ah, já, já falei com muita gente, é. Eu já tive experiência em 7 com a Beyoncé, a Lisha Kiss, com a Soulja Boy, com o Ja Rule, com... Muita gente tem internet dos Estados Unidos, de Lelepons, Logan Paul, Rudy Mancuso, o próprio Bieber, quando fazia os sketches também do Shots. Eu, eventualmente, o Bieber teve um aplicativo, uma empresa que chamava Shots, que a ideia era competir com o Instagram. Ela não funcionou, ela faliu, virou o Shots Studios, virou uma produtora de conteúdo, onde ele já não fazia tanta parte de sociedade. Mas a galera toda era a mesma. Então, quando eu fui, depois desses todos os shows que eu fiz o primeiro show, eles gostaram, eu apresentei um conteúdo na manhã seguinte, me levaram para o show de São Paulo, me levaram para o segundo show de São Paulo, me levaram para o México, me levaram... Aí começaram a me levar. Então, por que isso tudo? Porque é isso, eu fiz assim, eu tô numa fase... Você não se escondeu também, tem muito essa parada de... Pô, meu irmão, tu tava num evento onde tava o dia, assim... Pô, uma equipe gigantesca, todo mundo de fora, e tu não se... Não, eu acho que não é mais... Eu acho que não é nem isso, é do tipo... Eu tava na minha casa em Brasília, sem dinheiro e sem perspectiva do que eu ia fazer. Se eu fizesse o bagulho rodar... Não é, eu não sabia que eu ia conseguir entrar, mas eu falei que eu ia conseguir entrar e fui atrás disso. Então, eu entrei num avião, fui pro Rio, entrei no metrô, entrei... Sabe, eu fui indo até o lugar pra me fazer... Aquilo ali podia ter dado errado, mas, tipo, tudo bem, mas é... Eu também podia ter ficado em casa e... Onde, eu não sei o que eu ia estar fazendo agora. Tipo, na tua mente, tu, pô, meu irmão, não tem como se dar certo. Sim, se eu tivesse pensado isso, na verdade eu pensei o contrário. Eu falei assim, ah, isso é bem possível. Porque eu fiquei assim, é Brasil. Tipo... Dança, vamos embora. É. É quase capaz de se eu entrar falando inglês, a pessoa deixa eu entrar, sabe? E teve muito da questão de realização pessoal, porque no teu início tu sonhava em trabalhar com artista, viajando, show e tal, e aí do nada tu se viu no palco com o Jesse, e ele gostou do teu resultado e a galera começou a te puxar pras outras paradas. E aí tu, tu teve esse momento, tipo assim, caraca, meu irmão, a parada que eu pensei lá atrás começou a acontecer. Sim, eu tive momentos juntos com ele, mas eu não posso falar que ele diretamente, assim, eu sou brother nem nada, porque isso não seria verdade falar isso, mas... A equipe gostou do trabalho. Sim. Sabe? Então, tem muita coisa mais direta que, obviamente, é ele que aprova, mas, tipo assim, eu não seria uma pessoa que tem nada a ver com isso. Mas a equipe... Eu não lembraria, tipo, ah, chamo o Júnior. Não, mas a equipe... É, exatamente, é, mas depois, nesse início, mas depois quando a gente fazia as sketches do Shots Studios, e ele fazia parte, então tem sketch que ele fez o Super Homem, tem sketch, tem um monte de... Era conteúdo de internet, então o que eu fazia antes no Brasil aqui, que a gente não comentou, que eu fazia o canal do Japa, eu fazia o canal da Majo Trindade, eu fazia vários canais, assim, dessa época de galera de Cossiello, Filipe Castanhari, esse pessoal todo, tava muito alto, Cristian Figueiredo, é... Eu fiz isso dessa galera nos Estados Unidos, que era agenciado pela Shots Studios, que era essa empresa. Então, é quase no sentido de... Não é nem fui ao show do Justin, eu tive acesso, ouvi ele, não é? Eu nem enxergo essa parte. É mais no sentido de, se eu não tivesse saído de casa e feito esse trajeto, eu não teria tido a experiência de ficar X tempo fora produzindo pra essas pessoas, e conhecido essas pessoas, e... Isso me gerou a ir pra Nova York e dirigir um comercial do Google, que era o bar de pesquisa do Google, depois ir pra Los Angeles e fazer o comercial do Google Pixel, que é o telefone do Google. Então, se você vai vendo assim, vai desencadeando uma coisa atrás da outra, sabe? Sim. Que tudo isso se deu conta por causa do primeiro show. Na manhã seguinte, eu tenho entregue um conteúdo onde eles falaram assim, nossa, você fez isso de ontem pra hoje? Nossa, que legal, ninguém fez isso, sabe? Uma parada simples no sentido de... Acho que é quem tá com sede de... Sabe, conseguir alguma coisa ali? Acho que era mais nesse sentido. Que no meu caso, era mais assim, meu Deus, eu preciso... Serve até como conselho também pra galera, esse tipo de conteúdo que ele é mais rápido, ele acaba impressionando o cliente ali, porque tem um resultado positivo pro cliente. Sim. Então, tipo assim, se o Júnior demorasse uma semana pra entregar esse vídeo, possivelmente ele não seria chamado pro próximo show. Não, não, qualquer um entrega em uma semana, né? Não. É que hoje já virou mais normal essa demanda de agora e amanhã, agora ou mais tarde. Sim. Mas, o agora... Não, não que seu trabalho, todo trabalho você tem que entregar no dia seguinte, não, mas em alguns momentos isso é tipo assim, da sua cabeça, tu pensar, cara, é uma estratégia, se eu entregar agora, eu terei muito mais oportunidade, porque é o momento que eu tô sendo visto, é a oportunidade que eu tô tendo de ser visto, então vou fazer a parada com você. E o agora custa mais, né? Você quer agora? Então, a gente entrega. É, só que isso tem esse valor. Sim. Você quer pra 15 dias? Ah, não, então é mais tranquilo. Aí pode ser menor o valor. Sabe, tem... É isso, é o tempo, né? E não é só o tempo, se você entrega no momento, você tem experiência pra isso e qualidade pra isso. Então, esse custa. Você aprendeu isso, você não fez um curso, você não investiu no seu curso, não fez... Quantos módulos? Sete módulos a mais, né? 100 aulas, 50 aulas, 60 aulas, 30 aulas. Você não ficou desse tempo todo ali aprendendo? Você não teve que investir no telefone, fazer um conteúdo e praticar, e editar, e mexer, e aí isso não funciona e ir melhorando? Isso não levou um ano pra eu fazer isso? É só se olhar pra trás. Porque eu posso, por exemplo, me basear... É aquela famosa frase do... Não é essa sua vida, corrego dos outros. Eu posso me basear que tal pessoa que eu sigo, acompanho, é muito mais bem sucedido na profissão do que... Mas quem disse isso, sabe? Não sei se esse cara tem casa ruim, na merda, chorando, assim. Todo mundo tem essa fase. Eu já tive essa fase diversas vezes, então. Mas... Mas aí você entra na internet e tem um super trabalho acontecendo. Então é muito... Na internet a gente só mostra o que quer mesmo, assim. É claro que eu também não vou ficar apostando. De derrota, né? É, mas é assim... É mais no sentido inspiracional do que de fato... Olha aqui o que eu fiz e... Sabe? Acho que é mais ou menos isso. Mas resumindo, isso tudo me deu bagagem e sabedoria eu fui aprendendo toda essa expertise do audiovisual na minha vida ao ponto de conseguir fazer projetos maiores. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que eu só vá fazer projetos maiores. Eu não tenho o menor problema em fazer projetos menores. Então também é um ponto onde eu sofro bastante, inclusive. Onde as pessoas tendem a necessariamente achar que... Ah, é. Mas fez não sei o que da Netflix, não vai fazer isso. Então nem chama, sabe? Onde isso não tem muito, na verdade, a ver. Então é bom também entender esse lance do posicionamento onde você não afaste certos clientes que você gostaria de ter, sabe? Sim. Então são coisas que você... No meu caso eu aprendi vivendo assim mesmo. Ninguém me falou isso. Olha, não faz isso não. Não escreve esse conteúdo em inglês porque você vai parecer que... Sabe? Tem um pouco disso, assim. Então... Pensa em quem você quer atingir, qual é a sua conversão, com quem você quer falar. E meio que vai atrás disso, assim. Não fique em casa sentado achando que vão bater na sua porta porque não vai rolar. Nessa linha de raciocínio, assim, que a gente tá falando de grandes nomes, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito forte contigo há, sei lá, três anos atrás que é em relação a quando você tá num set. A responsabilidade que você tem de estar num set de gravação e não se tornar um bobão a ponto de, pô, chegar gravando, fazendo um monte de história, um monte de coisa. E algumas pessoas de nome, assim, que eu trabalhei foi por conta disso. Porque no meu primeiro momento ali eu não fiquei igual um retardado fazendo história e querendo mostrar que eu tava trabalhando com essa pessoa. As pessoas vão começar a enxergar que você tá com essa pessoa grande, mas vai ser através do seu resultado, através que depois ali de um tempo vai acabar que você pode se tornar mais amigável dessa pessoa simplesmente pelo fato de que você não se mostrou um bobão de início. E isso eu aprendi muito forte com você no primeiro set que a gente fez, de um projeto do Saulo e tal, quando você reuniu a galera e falou, gente, não façam stories. E aí você começou a discernir quem realmente tinha responsabilidade com o set e não. Quem, tipo assim, escutou o diretor falando, cara, não faz isso. E aí as pessoas não faziam e algumas pessoas cagavam e queriam mostrar que estavam fazendo tal coisa. E eu nem acho que é, deveria ser visto como assim, ah, o diretor falou isso. Acho que é mais um toque no sentido onde todo mundo pode ajudar todo mundo. na pandemia, não sei, o amigo tal da equipe está com a máscara aberta. Irmãozão, bota a máscara aqui, levanta aqui. São toques, sabe? Às vezes tem uma pessoa que realmente está começando, mas o que eu tento situar é o Whindersson. Eu fiz 300 projetos dele, então a gente filmava muita coisa na casa dele. E a equipe, eu tento fazer com essas pessoas específicas que sejam as mesmas pessoas por uma questão de já ter um controle de todo mundo já sabe como funciona e tudo mais. Mas nem sempre é possível. Às vezes a pessoa está bocada num outro projeto. Então se tem alguém novo e a pessoa está na casa dela. Então se pensa que um artista, agora não falando especialmente do Whindersson, mas pode ser o Whindersson, pode ser a Ivete Sangalo, pode ser alguém numa grande escala de fama, essa pessoa não pode ir para a rua. Ela não tem paz na rua. Então ela precisa fazer o que ela quer fazer em casa. ela não pode estar preocupada se tem alguém com o celular filmando ou tirando foto, seja o que for. Se ela quiser fazer xixi no meio da sala, ela está na casa dela. Sabe, por mais que seja o exemplo, é no sentido de... Ela não pode se sentir constrangida com alguém da equipe que está ali acontecendo. E por incrível que pareça, no Old School, na galera que já vem de outro momento, isso é lógico, isso é claro. Mas para toda essa galera nova que tem vindo de dois mil para cá assim, precisa... Não, mas é tipo, é real assim, precisa... É como se isso tivesse que ser informado mesmo e mesmo assim as pessoas ignoram, sabe? Então... Cara, mas aí então, fala um pouco dessa parada porque a pessoa se emociona quando ela às vezes recebe oportunidade de trabalhar com o tal famoso e ela perde essa oportunidade depois porque ela já chega querendo mostrar que ela está fazendo esse trabalho com a pessoa. qual a importância assim de você ter a responsabilidade de olhar e falar cara, eu não preciso fazer story com o famoso agora. Não precisa. Você vai lá, trabalha, deixa a pessoa em paz, confortável, para que... Exatamente, se ela estiver na casa dela, ela quer estar em paz. Ela não quer se preocupar com a equipe da produção que está lá se a pessoa está fazendo story, se está filmando a casa dela, se está querendo postar no Instagram o cachorrinho dela. Não, ela quer estar em paz. E isso aí vai, obviamente, abrir portos porque a pessoa enxerga em você uma pessoa que ela pode confiar. Sim. Você quer trabalhar com essa pessoa porque você quer que o seu amigo do Instagram veja que você está trabalhando com ela ou você quer pagar suas contas, ter um vínculo, entregar um material bonito e essa pessoa falar assim putz, adorei o trabalho do Zé. Qual é o objetivo? Ou é para os seus seguidores olharem e falarem assim nossa, ele está com essa pessoa e aí você nunca mais vai estar com essa pessoa. Eu sempre tive muito claro assim para mim. Algumas pessoas falam assim ah, é porque você é do Rio e via famoso em toda esquina e isso nunca aconteceu. eu via no meu colégio a gravação e nos momentos que eu tive oportunidade às vezes as pessoas associam de que, não sei, no Rio de Janeiro você grava novela em toda praia e esquina mas o que não acontecia. mas eu sempre tive para mim quando eu encontrava alguém que esse alguém era isso aqui, é uma pessoa então tudo bem ele vai tomar café e tal. E eu sempre entendi a importunação que é esse cara está tomando café e alguém chegar e pedir para tirar foto. É chatíssimo. Eu estar com a família ou estar com o filho e tal. Então meio que eu acho que fala por si só mas tem muita gente que tem dificuldade que às vezes pensa mas esse é o meu único momento eu não sei quando eu vou encontrar e tal mas eu acho que a noção ela é mínima agora não como fã mas como profissional você está sendo contratado como profissional se você é extremamente fã dessa pessoa faz todo o seu trabalho e deixa isso por último. Isso se tiver oportunidade você ainda quiser mesmo assim fazer isso. Eu com muita gente não fiz nada disso sabe? Até o quarto trabalho e aí eu tirei o celular ou eu fiz um story ou eu fiz alguma coisa mas não necessariamente do olha eu estou aqui não sei o que sabe? é confiança a pessoa precisa saber que você não é mais um ali em cima sabe? Então a necessidade de mostrar é muito grande o seu Jorge me falou isso uma vez na casa do Whindersson a gente estava sentado na casa dele lá na casa do Whindersson ele contou assim ele falou as pessoas têm uma necessidade de querer mostrar o rosto ou o nome ou um filme de não sei quem cara deixa a obra falar por si só sabe? Deixa a sua arte falar e quem tiver interesse saber opa quem fez isso aqui a pessoa vai atrás e olha sabe? E eu acho que isso tem uma coisa muito especial nessa frase que é o seu trabalho tem que falar por você não tem que ser o seu rosto ou o seu nome o seu nome negrito 72 escrito no meio do vídeo muita gente tem até projetos que são bem falados e premiados por conta do nome da pessoa e às vezes nem por conta do projeto né? Sim acho que tem um pouco disso acho que é mais só é o que você quer fazer um é um momento que você quer ter e nunca mais ter ou você está pensando a longo prazo eu quero viver isso sabe? e daqui a 30 anos eu estou fazendo isso e consequentemente o pessoal vai lembrar de você cara por exemplo fez com o Whindersson aí o Whindersson cara outra pessoa ligou pra ele cara tu precisando rodar tal projeto quem você indica vai indicar porque você você passou confiança você passou profissionalismo você não foi um cara independente da sua idade tem 16 17 anos que está começando você não é mais uma criança cara haja como profissional e vai fazendo isso era uma coisa que eu via bastante onde as pessoas quando me perguntavam ah quantos anos você tem eu falava assim ah 18 aí eles ficavam assim é o que? eu fiquei assim ah não sei eu tenho cara de novo ele não não você não tem cara de novo é que você é muito bem articulado e eu ficava assim ah não é mas é tem 18 e as vezes até mostrar assim não é 18 mesmo eu ficava assim sabe hoje eu não tenho 18 tenho 29 fiz 29 ontem mas é não é acho que é um pouco de longo prazo curto prazo o que você quer fazer é tirar onda ou é realmente ter uma carreira é ouvir ver a parada o que você daria assim de conselho pra quem tá começando independente do nível que a pessoa esteja se a pessoa tá no colégio ainda se tá pensando em sair do trabalho a pessoa só gosta do audiovisual quer começar qual o maior conselho assim que você daria é aproveitar enxergar a oportunidade mil por cento a oportunidade se você tiver qualquer oportunidade não deixa ela passar como eu digo isso essa semana eu tive um set onde eu conheci uma pessoa nova que não era como é que eu posso falar meu convidado de estar no set mas era de um conhecido meu e ele me perguntou no fim do set falou assim ah Júnior o que você achou do meu trabalho e tal não sei o que eu falei cara eu acho que você fica muito no celular se você veio e tá aprendendo que no caso não era um trabalho de celular mas é se você veio e tá aprendendo não sou eu ou o assistente de câmera ou alguém que tem que te chamar precisando de ajuda aqui não é você que tem que estar do lado o tempo inteiro precisou você tá ali opa o que que eu posso pegar ah isso aqui é aquilo sabe é isso então e hoje não é tanto assim sabe então eu só diria isso que aproveite 100% esteja ali se você tá com um cara se tem a oportunidade de acompanhar você um dia gravando alguma coisa gruda vê como você faz como você segura a câmera porque que você segura desse jeito que filtro que você usa que luz você tá colocando porque você botou aquela luz ali aquilo tá rebatendo e fazendo o que você negativou com um pano aqui o seu celular você tirou de baixo pra cima porque você revelou você passou o foco de tal sabe qual é a técnica do Zé o Bruno Kruper faz brilhantemente o que faz mobile maker e aí por que que ele usa aquele aplicativo o que que ele edita por que que ele faz assim se eu posso fazer desse jeito não gruda suco a informação da pessoa porque aquela pessoa é a pessoa que faz bem se ela faz aquilo muito bem ou você quer fazer aquilo minimamente o que essa pessoa faz ou melhor senão você é mais um e aí não adianta você ser mais um e querer ficar ah mas é mas aí você é mais um você não tá tentando entende acho que é isso que eu vejo bastante as pessoas não aproveitam a oportunidade ou até queima oportunidade é porque aí você é isso também você não aproveitou por que que vão te chamar de novo vocês já viram que não funciona sabe aconteceu inúmeras vezes que a pessoa chegar a pedir oportunidade e ela nossa muitos já postei inclusive falando disso assim e a própria obviamente é eu sempre falo individualmente mas assim até pessoas que já fizeram outros sete vir e falam assim nossa eu senti muito que isso foi pra mim e eu fiquei assim não mas se você se identificou é tipo talvez isso seja bom que você percebeu que você podia ter aproveitado de outra forma e não foi sabe não é no sentido de julgar ou pesar é só mesmo de cara você não sabe quando você vai ter outra oportunidade dessa magnitude sabe a minha oportunidade que eu tive num show grande foi o que me fez fazer um outro show grande mas se eu tivesse ido mal naquele eu ia ter que achar outro meio de entrar nisso de novo sabe então acho que é esse o raciocínio pra qualquer aspecto pode ser pra um casamento pode ser pra um filme publicitário pode ser pra um show pode ser pra um festival pode ser pra um evento corporativo pode ser um filme institucional você tem N caminhos e é bom que qualquer um que seja também tem isso esquece o famoso gente famoso não é nada famoso é só a pessoa só é conhecida por todo mundo é só isso mas você pode fazer um vídeo pra um chefe de cozinha você pode fazer um vídeo pra um hotel você pode fazer um vídeo é isso aí que tudo é cliente então o Sheraton é famoso ninguém vai lá bater na porta do Sheraton pra fazer o vídeo do hotel vai você foi mas e aí quem mais foi por que só você tá fazendo porque só você bateu lá e entregou um negócio maneiro eu enxerguei oportunidade na verdade eu fiz alguns trabalhos pro hotel Sheraton só que pra eu chegar no hotel eu passei alguns dias lá por exemplo de Lua de Mel e ali eu enxerguei a oportunidade falei vou fazer um vídeo aqui vou marcar e eles vão mandar pronto foi visto e acabou e fiz inúmeros trabalhos pra eles sim então eu enxerguei a oportunidade de às vezes até fazer de graça ali mostrar alguma coisa tipo gente olha aqui olha o que eu sei fazer sabe mas conta assim pra gente finalizar o que é a sua empresa hoje o que é o 8K Visual é uma produtora audiovisual onde a gente atende diversos nichos digitais então a gente tem desde um filme publicitário a filmes corporativos a documentários a especiais de comédia então ele abrange assim muitos conteúdos e braços diversos onde o digital hoje meio que suga isso tudo né eu lembro que o Bruno Kruger me perguntou uma vez assim você acha que o vídeo vai virar vertical e eu falei assim cara não morri né porque não tem uma tela deitada mais em lugar nenhum é no aeroporto é no café é em qualquer lugar é a única coisa que restou no cinema sim então eu errei rude porque hoje tudo é vertical mas o que a gente fez a gente se adaptou nesse sentido onde a gente ainda faz as entregas tradicionais que seria o 16x9 o horizontal mas praticamente tudo também é idealizado para acontecer no vertical no digital e o importante é justamente isso de se é para ser feito com celular porque tem que ter essa cara é isso não adianta você botar uma câmera uma lente isso não vai chegar nisso se é para ser feito com câmera não adianta você usar um celular com adaptador de lente é a mesma coisa acho que são você tem que entender qual é a linguagem com quem você está falando o que você está fazendo e isso é o que a gente faz desde então a gente se atualizou agora com o digital e trazendo essas produções verticais irado pô mano super feliz de trocar essa ideia com você obrigado eu que te agradeço pela oportunidade a gente está aqui gravando podendo mostrar para a galera falando com o pessoal que está querendo começar que já trabalha com isso poder entender a sua vida é isso porque eu te vi quando não era isso e hoje você está super bombando no que você faz então obrigado isso é maneiro demais e tem foto a gente volta entre nós a gente vê as coisas e é muito louco a evolução em todos os aspectos hoje você está casado hoje você tem uma empresa hoje você tem um negócio hoje você tem tudo isso acontecendo e acho que é mais uma prova de que antes você estava em casa você só surfava e passeava e hoje você virou uma pessoa de negócio então quem está ali atrás aqui são dois exemplos de que duas pessoas saíram de uma situação parecida e fez o jogo virar essa parada então mano de verdade muito agradecido e vamos nessa valeu fala a tua rede social para a galera seguir minhas redes sociais são arroba juniomarques acho que se pesquisar lá já aparece muito obrigado Deus abençoe que você possa filtrar disso aqui e colocar praticar na sua vida de todos esses insights tudo que a gente falou trazer para a sua vida e aplicar e é isso Deus abençoe e tamo junto